Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Pintura Digital com Diego Moscadini. Este curso é ideal para você que deseja explorar e desenvolver suas habilidades em pintura digital. Diego Moscadini é um artista digital renomado e internacionalmente reconhecido. Com sua técnica única e impressionante, ele é capaz de realizar verdadeiras obras de arte utilizando apenas um computador e uma mesa digitalizadora. Nas aulas do curso, Diego Moscadini irá compartilhar todas as suas técnicas e segredos em pintura digital. Desde o processo de criação até a finalização da obra de arte, você irá aprender tudo o que precisa. Este curso é indicado tanto para iniciantes no mundo da pintura digital como para artistas mais experientes que desejam aprimorar suas habilidades e desenvolver novas técnicas. Ao se inscrever no curso de Pintura Digital com Diego Moscadini, você terá acesso a aulas práticas e demonstrações detalhadas em vídeo, material didático exclusivo e ainda poderá tirar dúvidas e compartilhar suas obras com a comunidade de alunos. Não perca esta oportunidade única de desenvolver suas habilidades em pintura digital com um dos maiores artistas digitais do mundo. Faça já sua inscrição no curso de Pintura Digital com Diego Moscadini. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.